Avião cai com 132 pessoas a bordo na China, né pessoal? Veja aí a situação aí. Apesar de tudo isso, o avião ainda é um meio de transporte mais seguro, né pessoal? Mas antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque a gente fazemos estudos para estar ajudando a qualquer um de vocês aí. Né pessoal? Então, nós temos uma boa intenção. Então, se esse canal crescer, tiver o apoio de vocês, com certeza o YouTube vai reconhecer como relevante. E vai estar enviando o nosso vídeo para outras pessoas que possam estar acompanhando, e se inscrevendo, e curtindo, e comentando, e também ajudando as pessoas, ok? Mas está aqui, mostra um grande incêndio provocado pela queda de um avião com 132 pessoas ali na China. Nenhum morro. Um morro é uma serra, que a gente diz assim para nós do Nordeste, né pessoal? Então, vejo que tem provocado muito incêndio ali, né? Um fogo muito grande ali, muita fumaça. Tudo isso é consequência da queda de um avião que caiu nesse dia de hoje, agora há pouco. Na verdade, faz pouco tempo que esse avião caiu ali na China. Então, vamos ter as condolências pelos familiares, parentes e amigos. Muitas pessoas ali, 132 pessoas que perderam a sua vida, com certeza, né? Porque dificilmente, em uma queda de um nível desse daí, dificilmente se escapa uma pessoa. Mas Deus pode fazer uma obra, né? E guardar. E alguém vim escapar. Mas, desde já, vamos sentir as condolências pelos familiares, os parentes e amigos. E vemos aí essa tragédia aí que aconteceu no dia de hoje ali na China. Um avião com 132 passageiros, né? Não chegou ao seu destino final. E, enfim, caindo naquela serra, não sabemos ainda, não temos informações, os motivos, os motivos da queda. Essas imagens são fornecidas por pessoas do local. São cinegrafistas amadores que, muitas das vezes, no momento, têm a oportunidade de fazer as imagens. E essas imagens, elas circulam na internet e nos meios de comunicação. E também nos jornais e em vários lugares, né, pessoal? Então, hoje, a internet é um meio de comunicação mais rápido, até mesmo, do que a televisão. Porque muitas coisas que passam na televisão já é colhido da internet. Então, são as imagens que chegou até a nós. E estamos repassando para vocês tudo no momento da chegada. Tem poucos tantos que chegou até a nós. Fizemos este vídeo aqui para estar mostrando para vocês. Aqui é o canal Gendilson, o canal TV, com as informações aí que temos de momento aí para vocês. Mais informações, com certeza, nós teremos nos sistemas de telecomunicações aí, jornalismo e tudo. E nós possamos estar acompanhando os resultados de tudo isso aí, os desfechos de todo esse acontecimento aí. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Se inscrevam no canal, curtam, comentam. E até a próxima!